Música Bom, que avaliação dá para se fazer desse evento que é um dos mais importantes do Rio Grande do Sul? Avaliação positiva pelo momento que nós estamos vivendo, um momento com a perspectiva de uma safra boa, isso traz, sem dúvida, um astral bom, quando a gente tem produção, produtividade, é o primeiro passo para que a gente tenha exatamente motivos para comemorar, para celebrar esse momento. A safra sempre é aquela hora onde todo esforço, todo trabalho, o planejamento, o plantio, o cuidado com a planta, acaba sendo celebrado. Então, o que nos resta é exatamente estar aqui, reconhecer a todos que fazem a produção acontecer, um ano diferente de anteriores que nós vivíamos, especialmente em algumas regiões, enormes dificuldades, a perspectiva está muito boa e isso traz, sem dúvida, um clima e um astral positivo a todos. Música